Se meu boi não me vestir, eu me largo em noite escura Se meu boi não me apontar, vou descalço na estrada branca Catando pedrinha brilhante na mira de encher o farol Dançando com o lençol do vento que a vida é um instante Rasgo no horizonte, meu boi sou brincante Me encante, me encante, me encante, me encante, me encante Se meu boi não me vestir, eu me largo em noite escura Se meu boi não me apontar, vou descalço na estrada branca Catando pedrinha brilhante na mira de encher o farol Dançando com o lençol do vento que a vida é um instante Rasgo no horizonte, meu boi sou brincante Me encante, me encante, me encante, me encante Danço, meu velho, estrela do norte, mandou te chamar Vem Valdenor, meu menino, meu novo destino Meu quarto crescente, beijar Bate matracas unindo, chucalho tomando de conta esse grande sertão Meu coração ronca sem paradeiro Guarda o calor de pandeiro e tambor Se meu boi não me vestir, eu me largo em noite escura Se meu boi não me apontar, vou descalço na estrada branca Catando pedrinha brilhante na mira de encher o farol Dançando com o lençol do vento que a vida é um instante Rasgo no horizonte, meu boi sou brincante Me encante, me encante, me encante Quem me rodar no terreiro é dono da história Que eu tempo em contar Honra, Francisco, ama, Catirina Que a vida é menina, não pode parar Recebe o dono encantado, teu corpo virado É meu corpo por cima do teu E me encante, meu coração ronca sem paradeiro Guarda o sabor de pandeiro e bom poder Se meu boi não me vestir, eu me largo em noite escura Se meu boi não me apontar, vou descalço na estrada branca Catando pedrinha brilhante na mira de encher o farol Dançando com o lençol do vento que a vida é um instante Rasgo no horizonte, meu boi sou brincante Me encante, me encante, me encante Já vai meu peito cansado Rompeu meu bordado, perdi meu gansal Olha esse chão, tanta fita Joana bonita, não pode o anel eu encontrar Chama caboclo de pena Que a rosa morena fugiu pelo campo do grotão Minha rosa morena sem paradeiro Guarda o suor de vaqueiro e feitores Se meu boi não me vestir, eu me largo em noite escura Se meu boi não me apontar, vou descalço na estrada branca Catando pedrinha brilhante na mira de encher o farol Dançando com o lençol do vento que a vida é um instante Rasgo no horizonte, meu boi sou brincante Chimiká, 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 chimiká... Chimiká, 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 chimiká... Amém. 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 Amém.